As mudas de orquídea pra você colecionar. Aqui no Orquidário a gente tem muitas e muitas opções e hoje eu vou mostrar mudas de casleias pra vocês, né? Como a gente é especialista nelas, além de várias cores, a gente tem vários tamanhos também. E esse vídeo especialmente é das mudinhas, que eu vou mostrar pra vocês e dar algumas dicas também de como cultivar essas princesas. Então, gente, começando por essa aqui, faz muito sucesso por aqui, que é a amarela com vermelho, né? E a gente vai ter mudinhas delas assim, ó. Olha que mudinha linda, né? Ela já tá super bem raizada, super desenvolvida, apenas R$13,90 pra você colecionar. Uma dica é sempre mantê-las em vasos apertados, quando ela crescer bastante, sair pra fora do vaso, aí você aumenta mais um pouco. Porque às vezes a pessoa coloca direto no grande e não pode, tá bom? Primeira dica, então, mantém vasos pequenininhos. E, gente, as mudinhas, elas são lindas, né? Elas vão desenvolvendo, crescendo. E pra elas terem um preço muito bom, muito acessível, você pode ter várias mudinhas e pagar um preço bem pequenininho. Eu vou mostrar no final do vídeo. Fica aí que você vai se apaixonar pelo nosso kit. Então, vamos ter também essa aqui, gente, escura. E quando ela cresce e dá flores como essa, ela tem perfume. Muito gostoso perfume, maravilhosa. E a mudinha dela tá linda, linda, linda também, tá bom? Nesse estágio aqui, gente, a gente coloca um pouco mais de musgo no substrato, porque a gente percebe que ela enraiza melhor e brota também. Pra vocês, ela já vai assim, ó, super bem fixada e maravilhosa, né? Também apenas R$13,90 pra você colecionar. Vamos ter também, gente, mudinhas dessa amarela aqui, ó, que é essa amarela ouro, né? É muito, muito, muito bonita, tá bom? Vamos ter pra vocês plantas assim. E eu sei que a dúvida que tá todo mundo por aí é quanto tempo, Larissa e uma mudinha, sim, demora pra dar as primeiras flores, né? Tem gente que chuta valores altos demais, tem gente que acha que é mais rápido, mas o normal, gente, é de dois anos e meio a três anos pra ela começar a dar as flores, tá? Existe uma diferença entre começar a florir e se tornar adulta, porque a orquídea começa a florir no tamanho em idade de floreção. Dá uma tradução do inglês do termo blooming size, que é quando ela ainda não tem o porte de adulto, mas ela já dá as primeiras flores. Desse tamanho aqui pro tamanho em idade de floreção, mais ou menos dois anos a três anos, tá? Aqui no arquidário, dois anos, porque a gente tem aquele cultivo maravilhoso. Eu sei que você tem aí também na sua casa, por isso você vai ter flores logo, logo, gente. É rapidinho demais e você vai se apaixonar. E vamos ter dessa amarela linda disponível, R$13,90 também, pra vocês colecionarem com envio para todo o Brasil, plantas selecionadas. Olha, gente, que lindas que elas estão. Todas, ó, vocês podem ver que não é só as que eu mostro. Todas estão lindas, maravilhosas, enraizadas, né? E mais uma cor que a gente vai ter por aqui é essa cor vermelha, né? Muito, muito bonita, gente. E as mudinhas delas também estão maravilhosas de lindas, ó. Olha como está forte, como está saudável, né? Mudinha linda, linda demais. Que vai pra vocês apenas R$13,90 também. Essas princesas maravilhosas. Temos laranja também, pra quem gosta. E além dessas coisas que eu tô mostrando, a gente vai ter mais cores, viu, gente? É muita, muita opção mesmo. Essas que são as que as matrizes estão floridas, então eu trouxe pra vocês verem R$13,90 também. Enviamos pra todo o Brasil. Pode comprar pelo site, campodasorquídeas.com.br ou só chamar no WhatsApp. Eu vou deixar o telefone na descrição desse vídeo, tá bom? Aí as meninas vendem pra vocês as mais lindas mudinhas, ó. Que maravilhosa, né? Elas têm um preço muito bom disponível pra vocês. Então, olha que linda. R$13,90 também. Vamos ter, gente, também dessa exótica, né? Essa colorida, maravilhosa, né? Essa é a Flash. Ela é super colorida. E a muda dela tá linda demais também. Olha isso, que perfeição, né? Vai pra vocês. Muito bonita. Apenas R$13,90. E, gente, como eu tava falando pra vocês, no começo desse vídeo, temos um super kit de mudinhas, né? Um kit maravilhoso das mudinhas. Olha que lindo esse kit, tá? Esse kit, ele tem 15 mudas de orquídeas. São 13 catleias, um Phalaenopsis e um Oncidium. Todas elas têm cor identificada. Então, todas têm identificação. Vão todas essas que eu mostrei pra vocês. E mais um montão. Olha que lindo, então. E o preço desse kit tá melhor ainda, gente. Apenas R$199,00. Mais 15 mudas de orquídea, você pode garantir. Preço melhor que esse não tem, né, gente? Então, 15 mudinhas por apenas R$199,00. Pra você colecionar, pra você garantir. Uma de cada cor. Todas identificadas. Todas selecionadas. Você pode, né? Vai todas essas que eu mostrei. Mais um monte pra você. E pra quem é do estado de São Paulo, tem frete grátis nesse super kit. Pra outros estados, tem a taxinha do frete, mas é bem baratinho também. Tá valendo super a pena, gente. A gente parcela no cartão. E você pode garantir 15 mudas de orquídeas por apenas R$199,00. Então, não perca essa chance. Corre lá no site, chama no WhatsApp e garante esse kit maravilhoso. Combinado? Tô te esperando com as mais lindas orquídeas da internet. Tchau. Tchau.